Música Olá rapaziada, estou mostrando aqui o produto comprado pelo Eric da cidade de Carambeí no Paraná Ele fez a compra de um automodelo escala 1x5 bar, gigante, com motor 29 cilindradas de gasolina, completo Que vai com ferramentas, acessórios, rádio 2.4 GHz É um produto novo, original, montado, verificado, pronto para rodar Ele fez a compra pelo Mercado Livre, pagamento pelo Mercado Pago, para que seja enviado pelo Mercado Envios Nós estamos com uma promoção excelente no Mercado Livre Você compra o automodelo Baja, 29 cilindradas ou 26 cilindradas, com frete grátis Estamos mandando com frete grátis para todo o Brasil Temos também o automodelo Baja no nosso site www.pedixcomercial.com.br Com ótimas condições de negociação Esse carrinho é o modelo 29 cilindradas, tá? Aqui você vê a etiqueta Ele está com o motor lacrado, novinho Lembrando que precisa ser amaciado Você tem que fazer o amaciamento do motor O que não pode acontecer de jeito nenhum É você colocar esse carrinho no chão para rodar E... E dar ferro nesse carro Porque você, com toda certeza, vai fazer o motor ferver, travar e quebrar E com isso você perde a garantia do produto automaticamente Por quê? Porque o fato de você estar assistindo esse vídeo Indica que já recebeu a nossa mensagem via e-mail Contendo o link que te direcionou a este vídeo Bem como uma listagem de itens de verificação Sobre manutenção, aperto de parafuso, lubrificação E principalmente a questão do amaciamento do motor É imperativo, é importantíssimo que seja feito o processo de amaciamento Ok? Feito isso, daí sim é só você correr para o abraço e se divertir 99,99% dos nossos clientes tem feito amaciamento do motor tranquilamente Sem problema nenhum É só seguir o passo a passo A gente passou o e-mail com a orientação sobre como fazer esse processo E é tranquilo É só ter um pouquinho de paciência Você vai gastar alguns tanques de combustível para fazer o motor amaciar E aí, feito isso, é só correr para o abraço Rodas na versão especial reforçada A nova versão de fábrica São essas rodas aqui Pneus esportivos Reforçadíssimos Os pneus traseiros Os pneus dianteiros, aqui você vê detalhes Também com roda reforçada Aqui você vê a parte traseira da direção Da suspensão Dianteira Você vê ela por trás A suspensão dianteira do lado esquerdo E você vê por trás aqui A suspensão dianteira do lado direito Você consegue ver a parte interna da roda O carrinho é totalmente montado Amortecedores metálicos à base de óleo Amortecedores hidráulicos Você vê detalhes deles aqui E vê também aqui a parte interna da roda Dianteira do lado esquerdo Tudo montadinho Vamos fazer um teste no amortecedor Funcionando perfeitamente Aqui você vê a gaiola de aço Conforme anunciado no nosso Anúncio no Mercado Livre Aqui você vê o escapamento pipa cromado Você vê também as duas barras de proteção traseira São duas barras metálicas Além dos pneus borrachudos Motor 29 cilindrada São os itens especiais nessa versão Chassis metálico Já vai com a caixinha de receptor Com a bateria Essa capinha de silicone que você vê no centro da imagem Ela protege justamente o terminal da bateria Que você vai conectar no carregador Para fazer o carregamento Na bateria interna do carrinho Essa bateria comanda o servo de acelerador e freio O receptor e o servo de direção Tanque de combustível de 700 ml Já instalado Colocado aqui Filtro de ar Carburador Tudo colocado Aviso aqui Cuidado Use gasolina misturada com óleo dois tempos Para evitar danos ao motor Sempre misturada com óleo dois tempos Na proporção correta Conforme orientação que você recebeu via e-mail Aqui você vê as barras metálicas do carrinho Que fazem parte da estrutura da suspensão Amortecedor traseiro aqui lado esquerdo Amortecedor lado direito São amortecedores metálicos Também hidráulicos à base de óleo Aqui você vê o suporte do amortecedor metálico Tudo conforme anunciado A gente faz questão de mostrar para o cliente antes de despachar Sistema de embreagem montada Colocada Sistema de freio Aqui você vê o cabinho de aço No centro da imagem Esse cabinho que vai Passa pelo carburador Que faz a Acionar a aceleração E vem até aqui O servo de Acelerador e freio Ele que comanda esse cabinho O cabinho então vai do bracinho do servo ali Passa aqui pelo carburador Acionando a aceleração E vem até o sistema de freio Aciona o freio O freio é regulável Você pode deixar ele mais forte Ou mais fraco Conforme o gosto Essa é a parte inferior da bolha Aqui você vê O chassi metálico no lado esquerdo do carro Servo de Direção está aqui Vamos fazer um teste em lei Para ver se Se está tudo Tudo em ordem Opa Esse Esse é o som característico Do servo de direção Em perfeito estado Ok Ali está a parte interna Da roda dianteira Lá do esquerdo O bico da bolha Ainda está aqui Eu vou colocar a bolha agora Para mostrar O carrinho na cor laranja Lógico Conforme é anunciado Ele tem uma ótima altura Tanto é que eu consigo colocar A filmadora de baixo Do chassi E você vê o chassi Por baixo Aqui Você tem uma ideia Da altura do carro Aqui está Você vê por trás A suspensão traseira dele Barra de suspensão inferior Barra superior Tudo bonitinho Agora mostrando o carro inteiro por cima Bom Agora eu quero colocar A bolha No lugar Então eu vou te pedir Para aguardar um pouquinho Enquanto eu faço a montagem Colocando a bolha E os demais acessórios do carro Demora um pouquinho Porque É um pouquinho difícil Colocar os grancos Uma dica que eu sempre passo Para todo mundo é o seguinte Sempre que você for retirar Ou sempre que for colocar a bolha É importante Você tirar um dos faróizinhos Seja o lado esquerdo Ou o lado direito Tanto faz Eu digo farolzinho Porque Ele se parece com farol Mas na verdade É só uma imitação É só um enfeite Porque se você não tirar Seja o lado esquerdo Ou direito Para facilitar Fica muito difícil Manusear isso aqui Você pode quebrar a bolha Então Está aí a sugestão Bolha colocada Quero colocar em cima Da bancada Os acessórios Que fazem parte do kit Cachohada Está latindo lá fora Enquanto isso A gente vai montando Aqui Prontinho Está na mão Aqui está O automodelo Baja 29 cilindradas Já com a bolha colocada Certo? Aqui está A asa traseira O aerofólio traseiro Que faz parte do kit Ele está dentro De um saquinho Que é para proteção Para não arranhar No outro lado dele Você vê que tem Uma cartela De etiquetas Que você pode colar Ok? Você pode colar No aerofólio Para deixar ele Personalizado Kit de ferramentas Esse é um brinde Você leva junto Nós vamos colocar Dentro da embalagem Chave de roda Chave de vela Chave estrela Chave múltipla Chave estrela pequena Chaves allen Faz parte do kit Você leva É uma mão na roda Vai te ajudar bastante No dia a dia Na manutenção Do seu carro Essas são peças Extras da suspensão Inclusive os dois pinos Os dois pinos E as duas travas Grampos Que seguram a bolha Ficam dentro desse saquinho Esse é o carregador De bateria Que você vai conectar Aqui está o terminal O terminalzinho dele Você vai ligar No terminal da bateria Ali Aqui Para fazer o carregamento Da bateria Isso aqui é uma espuma Extra para o filtro de ar Você vê que o carro Já tem uma espuma E esse aqui é um brinde Que você leva Aí faz parte do kit Outro brinde Importantíssimo É esse aqui Kit de óleo Óleo para filtro de ar Para amortecedor E para diferencial Esse é o manual Do carrinho Recipiente de combustível vazio Vai te ajudar Aí para armazenar combustível Misturado com óleo Dois tempos Controle remoto 2.4 GHz É Flysky O famoso FSGT3B Digital Com tela LCD Excelente custo benefício Ele tem muitas funções Inclusive Failsafe O pessoal gosta muito Desse controle remoto É muito procurado Excelente preço E com funcionalidades Excelentes É o Flysky Faz parte do kit E vai junto com o teu carro Agora eu estou mostrando aqui O carro completo Com todos os acessórios Que você vê Aí na imagem Vamos embalar Tá ok Esse carrinho vai para o Eric Da cidade de Carambeí No Paraná Ele fez a compra pelo Mercado Livre Nós estamos com aquela promoção De frete grátis Estamos mandando esse carro Com frete grátis Para todo o Brasil Então se você mora lá No Rio Grande do Norte Você mora lá em Goiás Lá no Amazonas Não tem problema Estamos mandando com frete grátis Para todo o Brasil O automodelo Baja 26 cilindradas E 29 cilindradas Tanto faz Temos ótimos preços Também em negociação Pelo site www.pedixcomercial.com.br Ficamos por aqui Espero que se divirta Um grande abraço Qualquer dúvida Fale com a gente Pedix Comercial Até a próxima Tchau